Se perguntar o que é o amor pra mim Não sei responder, não sei explicar Mas sei que o amor nasceu dentro de mim Me fez renascer, me fez despertar Me disseram uma vez que o danado do amor pode ser fatal Dou sem ter remédio pra curar Me disseram também que o amor faz bem e que vença o mal Até hoje ninguém conseguiu definir o que é o amor Quando a gente ama brilha mais que o sol É muita luz, é emoção O amor quando a gente ama é o clarão do luar Que vem abençoar o nosso amor Quando a gente ama brilha mais que o sol É muita luz, é emoção O amor quando a gente ama é o clarão do luar Que vem abençoar o nosso amor O amor quando a gente ama é o clarão do luar